A cantora Vanessa Camargo, sem dúvidas, não está vivendo os melhores dias de sua vida. Para quem desconhece, a herdeira de Zezé de Camargo, Isilu Godoy, perdeu um feto há pouco, e depois do triste acontecido, revelou aos admiradores, em suas redes sociais, que está sofrendo agora de depressão. Além disso, o casamento dela e Marcos Boaz sofreu diversos comentários. As especulações dizem que eles encaram o término. Todavia, segundo Vanessa, corre tudo de vento e polpa. Embora assumam que há certas crises, dessa forma, a beldade utilizou as redes sociais e se declarou para o esposo no aniversário de casamento, em postagem na internet. Marcos Boaz, há 14 anos atrás, eu disse sim para você, um sim desejado e significado. Iniciou a famosa, em suma. Pois é, gente, quem é que não passa por dificuldades, né, seja aonde for a área. Então, né, desejamos que tudo dê certo na carreira de Vanessa Camargo. Se você gosta dela, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. E se você chegou até o final do vídeo, eu peço, por favor, que deixe o like e se inscreva no canal. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.